Eles estão ali em cima, pega eles! Pega a bazuca! Ai! Vou atirar! Mike, socorro! Nossa! Nossa! Fala galera, quem fala é o Peck, trazendo aqui uma nova minissérie chamada Corrida Armada. Bom galera, Corrida Armada é nada mais nada menos do que uma partida no mapa Corrida pela Lã. Pra quem tem dúvida galera, Corrida pela Lã é um mapa onde existem dois times e o objetivo de cada time é achar as três lãs escondidas pelo mapa. Se você tiver mais dúvidas, olha a descrição do vídeo que tem mais informações. Como você já sabe, nós fizemos diversos vídeos em mapas do Corrida pela Lã, porém, esse é totalmente diferente. Nós colocamos o mod do Flans Mod galera, aquele mod que adiciona armas, veículos de guerra, coisas como bazuca, metralhadoras, granadas e coisas do gênero. E isso mudou totalmente o jeito que o mapa é jogado. Os times no caso eram Rezende, Febatista e Edu contra eu, Mike e JV. O Rezende, galera, gravou a visão dele, se vocês quiserem ver, é só conferir o canal dele que tá aqui na descrição do vídeo, assim também como o canal de todos os outros participantes. Bom galera, então sem enrolação, digam aí nos comentários o que vocês acharam desse tipo de vídeo e também bora tentar chegar aos 10 mil likes. Então sem enrolação, vamos pro vídeo. Bora lá galera, começou então, começou, vamos lá então. Meu Deus, bora passar pro lado aqui. Seguinte, já tem que começar. Eu não quero sair daqui, não vou ficar aqui. Não, já tá vindo, a água já tá vindo, se contenha. Ó, tem que pegar os... Ó, Mike, tem MP5 aqui, tem uns pentes. Boa, peguei, peguei. Peguei botão, peguei tudo, problema tão estranho. Tem arma aqui, tem arma aqui, tem arma aqui. Eu já tô tirando neles, já tô dando bala neles. Meu Deus, eles tão atirando. Caramba, tá tenso, Mike, cuidado. Cuidado, cuidado. A gente tem que pegar o mais rápido possível. A gente ganhou MP5 fora, cuidado, cuidado. Nossa, tem que dar... Ó, a gente tem que descer pra onde? Pera aí, o que que tem aqui? Aqui tem comida, beleza, beleza, beleza. A gente já tá meio que... Vou focar eles, vou focar eles. Demorou então, bora, bora, bora. Ai, ai, tô levando bala, tô levando bala. A gente tem que... Mike, a gente tem que... Nossa, a gente tem que descer. Tá, tá ficando. Mike, a gente tem que descer o mais rápido possível. Bora descer, bora descer, vem cá, vem cá. Vamo, 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 vamo. Nossa! Explodiu alguma coisa ali do lado, meu Deus. Caramba. Pera, 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 pera. Ai, a gente não vai conseguir, pera aí. Droga, eles tão tirando muito na gente, Mike. Vamo descer correndo, JV! Vamos, JV, vamos! Ai, vamos morrer! Mike, desce! Pera aí, eu não vou... Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Tô descendo, tô descendo, tô descendo. Alguém me dá cobertura. Matei o Mateu Batista. Nossa, eu matei o Mateu Batista, tipo, atirando rajada, assim, sem ver. Eu tenho um atado também. Não, na verdade, JV tá escrito P.E.K.A. ali, então fui eu. Brinks, foi nós dois. Você? Ai, vamo morrer, vamo morrer! Cheguei aqui embaixo, cheguei aqui... Droga, 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 tem um esqueleto. Eu tô chacado, eu morri. Nossa, o Edu te matou. Meu Deus. Eu preciso de ajuda aqui embaixo. Pera, por que eu tô batendo na espada? É só atirar no bicho. O Resident já tá ali embaixo. Eu dei um pé... Eu voei tanto que atraram em mim. Nossa, deixa eu ver o que tem aqui. Aqui tem uma K-74. Eu acho que a K-74 é igual a MP-5, né? Não, não, não. A MP-5 é submetralhadora, a K-74 é rift de assalto. Pode pegar. Não, mas a K-74 é aquela menininha, é uma submachine gun. Você quer ensinar? Eu? Você não vai ensinar nada. Eu não sei, eu sou o rei das armas. Ele tem um K-7 das casas, quem que é? Mike, 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 ferrou. Aqui a gente precisaria, no caso de... Ó, tem uma espada de ferro. Melhor ainda, agora que eu me toquei. E tem também tocha. Eu vou pegar tocha e carne. Ó, aqui tem uma K-74. Eu vou pegar ela por pegar, galera. Mas eu acho que a gente não precisa usar ela. A MP-5 é mais superior, minha opinião. Não, não. A MP-5 é submetralhadora, pessoal. Ai, ai. Eu, eu... Nossa, eu tô... Tô chegando, tô chegando, Pek. Eu tô sub... Ai, morri, droga. A gente se matou. Pek morreu na minha primeira... Pek. Tá difícil, tá difícil. Desce, 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 descada. Socorro, socorro, socorro. Tô tirando aqui de cima. Eu vou... Eu tô descendo, galera. Tô descendo, ó. Com o coração. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Na verdade, eu subi. Eu não tenho nada demais aí embaixo, galera. Tem... A gente, tipo... A gente tem que pegar... Picarita pra poder quebrar o ferro. A gente não tem picareta. Peraí, tem alguém... Não, tem madeira lá em cima, não. Pek. Tem madeira, tem madeira. Você quer que eu pegue? Pega, pega, pega. Pega que eu tô tirando neles que eu tenho uma posição muito... Muito vantajosa. Mãe, eu vou... Hum, morri. Nossa, eu quase matei o Edu. Eu quase matei o Edu. Eu tô tirando neles, tô tirando neles. Parece que eu fico aqui em cima impedindo eles de subir a escada. Sai daí, sai daí, sai daí que eu vou... Eu tô aqui em cima, Mike. Eu tô aqui em cima. Você tá em cima também? Eu tô... Ah, você tá do meu lado. Boa, boa. Cuidado que tá ficando de noite. É meio perigoso. Ainda mais tem o Kevin ainda aqui. Então ele pode piorar a nossa vida. Vou ajudar. Depende do que ele quiser, né? Vamos pegar madeira, vamos pegar madeira. Pega o bloco, pega o bloco de terra. Bora, 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 bora. Beleza, beleza. Peguei um pouco de madeira. Dá pra fazer uma crafting table. E dá pra começar a fazer uma picareta. Não dá, drogas. Faltou uma. Galera, me protege. Pega madeira aí, já tá vendo? Pega madeira, já tá vendo? Resente, resente. Tá pegando fogo na floresta deles, galera. Tô pegando fogo. Ou resente lá pro outro lado. Ó, bate também. Pega eles que estão desvantagem. Então não. Não deixa passar não. Você não é o canhão, Peck. Você não é o canhão. Achou o canhão, Mike. Eu sou o canhão. Vai, vai. Rápido, Mike, rápido, Mike. Vai dar tiro. Ajuda. Ai, acionei, acionei. Ai, tô levando tiro. Tá pegando fogo. Meu Deus, eu tô... Deixa eu pegar, ajudar vocês. Não carrega no meio. Não carrega no meio. Não carrega no meio. Agora, 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 vai. Acionei. Acionei, acionei. Vai, sai de perto. Vai explodir. Nossa, não explodiu. Não danificou. Ai. Meu Deus, tô levando barra. Nossa, eu morri. Carrega, Mike. Carrega, Mike. Pera aí, vem cá, Peck. Cara, que tá muito épico, pessoal. Então é complicado. Nossa, Mike, você tá nessa trincheira? Eu tô nessa trincheira. A guerra das trincheiras. Primeira guerra mundial. Eu lembro de vocês. Pera aí. Cadê? Olha o Batista ali recarregando. A gente pode deixar. Eu vou ativar, Peck. Ativa de novo, JV. Vai. Beleza, será que agora deu certo? Nossa. Sim. Pegou, pegou. Pegou um pouco, pegou um pouco. Boa. Com o terreno deles. Com o terreno deles. Eu vou acelerar também. Será que a gente tem que pegar... Será que a gente vai pegar a armadura de ferro? Não tem necessidade no momento, será? Eu tô comendo a nossa armadura acabar. Mata ele, Peck. Ele tá acrastando. Tô pegando o Edu. Tô pegando o Edu. Cara, é meio complicado acertar. Edu. Será mais uma vez, canhão? Vai, vai, Mike. A última, Mike. A última. Só pra dificultar a passagem deles. O cara explodiu muito ali. É agora, é agora. Nossa. 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 Ô, vamos descer e minerar? Vamos descer e minerar um pouco? A gente tem que pegar a armadura. A gente tem que pegar equipamento. Agora eu tenho que fazer uma coisa pra eles não alterar na gente quando a gente tá descendo. Deixa aí. Eles vão abandonar um pouco. Vocês têm madeira? Peguei duas. Então, vamos descer lá embaixo e a gente já começa a pegar um pouco de ferro. A gente tem que ser que paga, galera. Sabe por quê? Olha, tem uma... Ah, não. Tinha um baú aqui com arma. Alguém já pegou. Já que arma que tinha ali? Tinha uma... Uma G36. Nossa, essa arma é boa. Cuida dela, já tá vendo? Já desceram? Eu tô descendo aqui. Eles estão ali. Eu vou dar uns tiros ali, mas eu vou deixar eles passarem. É que eu matei o Batista. Estou muito mal. Boa. Mike, Mike, Mike. A gente tem que... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O Creeper, vou atar ele. Cadê a tocha? Cadê a tocha? Cadê a tocha? Mike, eu vou iluminar esse caminho. Pra não dar... O Creeper. Eu sei, mas tá atirando em mim também. Tá complicado. Meu Deus. Peraí, faz um cover. Faz um cover. Tô vindo perigosamente. Peraí. Faz uma picareta aí, galera. Então, eu vou botar a crafting table no chão. Só deixa eu iluminar isso aqui. Porque já basta eles atirando na gente. Ainda mais os mobs, dando spawn. É complicadíssimo. Então, vamos... Tem uma passagem aqui, Peck. Do lado. Não sei se você viu. Ó, Mike. Eu tenho as sticks. Que eu tenho as sticks e um pouco de madeira aqui também. Então, ó. Tá aí, ó. Enquanto isso, eu não tenho nenhum item. O que eles estão fazendo? Mike, eles estão querendo pegar o ferro ali do outro lado. Peraí. O Residente tá aí no canhão de TNT. O Residente tá aí no canhão de TNT. Não deixa, Mike. Vai, 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 Peck. Onde que sobe? Onde que sobe? É aqui em cima. É aqui em cima. Eu não tenho picareta. Ferro. Eu não tenho picareta. Obrigado pela picareta. Onde é? Onde é? É ali do lado. O Residente vai sonar. Ele tá lá. Ele tá lá já. Eu tenho que ir lá. Vou impedir, Peck. Vou impedir. Ele acionou. Mas eu acho que ele acionou errado. Eu não vi nada explodindo. Ou será que ele acionou certo? A gente que não viu. Rápido, rápido, rápido. Eu tô indo. Já tá vendo? Eu fiz uma escada. Dá pra você subir, eu acho. Só preciso de um bloco. Só preciso de um bloco. Cheguei, 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 cheguei. Tem P5 aqui e tem TNT. Então eu vou acionar. Eu vou acionar aqui do outro lado, Peck. Aciona. Eu vou acionar também. Eu tô pronto, tô pronto, tô pronto, Peck. Acionei, acionei. Como é que eu atira? Ai, pegou. Pegou um pedaço. Pegou um pedaço. Boa, boa, boa. Vou atirar neles, vou atirar neles. Bora atirar, tira, tira. Matei o Rezende. O Rezende, Peck. Eu morri, Peck. Peck, Peck, eu morri, mas ativa. Aconteceu? O JTB desmaiou. Vocês morreram também? Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu vou acionar aqui de novo. Será que agora vai dar certo? Não, tem que colocar em cima, eu acho. É que eu vou acionar. Eu vou acionar deles também. Mas eles acionaram errado, não acionaram? Meu Deus, eles acionaram errado. Nossa, eu explodí. Nossa, explodiu tudo. Eu acertei. Cagada. Nossa, o Rezende chegou ali. Droga, ele tá ali. Droga. Droga, droga. A gente tem que pegar os índios pra fazer a nossa... Eu tô com a picareta aqui. Vou pegar ferro, beleza? Me dá cobertura aí. Eu vou pegar ferro. Me dá cobertura de chocolate. Ah, não. Eu vou parar. Eu vou ficar quieto, desculpa. Sonia, 30. Nossa, explodiu, véi. Tem um Enderman do lado olhando, observando tudo. Eu tô pegando ferro. Pega esse pedido, eu tô querendo deles. Ai, tô levando bala, tô levando chumbo. Ai, eu resisti. Não, não, batendo aqui. Tem, 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 tem aqui. Um, dois. Não, 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 tem nada de mim. Mas não quero me deixar atirar, mais. Tá morrendo, tá morrendo. Me protege. Ai, eu vou morrer. Ai, eu morri. Nossa, que raiva, morri. Morri, tô voltando aí. Nossa senhora, tem mob aqui. Tem mob aqui, hein. Tem uma história de vida aqui de mobs. Meu Deus, tudo visto que eu vou ativar, eu morro. De novo. Ô, eu, eu, eu não dropei com os... Ó, eu tenho, eu tenho 10 ferros. Eu sei que não dá pra fazer muita coisa, mas eu acho que já dá pra gente fazer uma segunda camada de armadura pra todo mundo, entendeu? Pra gente poder progredir, galera. Porque o que acontece? As armas são muito fortes nesse modpack do Flansmod. Vocês podem ver que a gente perde bastante vida. E também tira bastante vida deles. Então a gente tem que meio, meio que ter sempre uma armadura ao nosso lado. Pra gente não perder tanta vida. Eles vão re... Nossa, que arma é essa, Peck? Não sei, ele deve ter pegado a G36. Eu tô tirando. Nossa, eu matei o Edu. Dois corações de vida, meu Deus, que tensão. Mike, o nosso cano a gente tem que ter, funciona? Ai, eu morri. Nossa. Funciona, oitão. Eu também morri. Daí spawn foi no... A gente tem que achar ela. Mike, a gente vai ter que... E agora, o que a gente faz? Ai. Vamos sair ali, você já pegou muito ferro? Eu peguei 10, não é muita coisa. Quem raiar, a gente tem que pegar mais. A gente tem que pegar essa G36, né? Muito forte. Então quem tem a G36, a JV. Você tem ela, a JV. A bola acabou. Nossa, ferrou. O cara que mais não sabe atirar pegou a arma. Meu Deus. Ó, eles tão até lá explodindo. Será que a gente desce lá, Mike? Desculpa. Vamos lá, vamos lá. Eu não sei, eu não sei. Será que vale a pena? Acho melhor não. Vamos sair daqui, já tá tudo destruído lá já. Será que a gente... Mas a gente tem que pegar... Fui, fui, fui. A gente tem que pegar o ferro, a gente tem que pegar o ferro. E agora a gente tá em uma cilada. Mike, vamos descer. A gente tem que pegar o ferro, Mike. A gente tem que pegar o ferro. Nossa, vamos aí, vamos aí. Nossa. Vou soltar esse PowerPoint aqui. Tô descendo, tô descendo, tô descendo. Tá complicado. Eu não tô nem tendo tempo pra atirar. Tô tentando poupar a munição. Porque o JV acabou. Eu tô com medo de acabar a nossa também. Eu não sei. Porque a gente não tem muito. Desculpa, cuidado fora. Eu levei um tiro. Eu levei um tiro na cara. Ai, 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 ai. Vou colocar o ferro pra me proteger. Ferro, me proteja. Ok, botei o spawn aqui. Vamos minerar. A gente tem que minerar. Peraí. Ele tem uma passagem de terra, Mike. Não sei se você viu. De areia, quer dizer. Droga, eles estão ali, ó. Eles estão ali, Mike. Vocês podem me dar uma picareta? Eu não tenho. Eu tenho o spawn pra minerar. Eles estão tirando ali. Droga, droga, droga. A gente tá perdendo o caminho, Mike. A gente tá perdendo espaço. A gente tem que pegar o ferro rápido. Peraí. Você foi o carvão também? Nossa. Deixa o nosso canhão. Peraí, deixa o nosso canhão. Eu tô tirando o Batista. Eu vou matar o Batista. Matei. Matei. Boa. Matei o Rezende. Eu não matei o Batista, não? Tem problema melhor. Essa armamento tá muito ruim, pessoal. Ai, meu Deus. Eu vou matar o Batista também. Vou matar o Batista. Ele tá ali no buraco. Ele não tem proteção. Nossa, eu morri. Caraca. O Rezende tá que tá, hein. Com essa G3. Essa arma. G3. Nossa, que arma, pê. Mike, a gente tem que minerar. Meu Deus. Vamos minerar com o TNT, Pé. Sabe que vai funcionar? É uma boa ideia. Vou ter TNT, será que vai funcionar? Mike, você pode ter uma TNT aí. Faz um teste. O Rezende tá ali, droga. Eu explodi. Deu certo, deu certo. Caraca. Viu muito iron. Sabe aí, Pé. Sabe aí, Pé. Ai, tô saindo, tô saindo, tô saindo. Meu Deus. Boa, Mike. Foi perfeito. Foi perfeito, porque a gente pode pegar e tem esse escudo de proteção. Foi ótimo. Não, não. Caraca. Atira. Cagada. Vamos abandonar um pouco. Abandona esse negócio de atirar neles agora. Vamos pegar ferro. A gente tem que pegar ferro. Bora. Nossa, ele jogou a granada. Caramba. Onde ele pegou a granada? Tem que pegar os itens também. Eles tão pegando os itens, a gente não tá pegando. Eu acho um snipe. Quer pegar o snipe? Toma aqui. Toma. E daí? Boa sorte, filho. Esse snipe era do meu avô. Boa. Leão, o que você tá achando o snipe? Obrigado, já tá vindo pela snipe. Não é sniper, mas G3, né? Mas beleza. A minha TR, isso era um snipe. Já tá com o ferro, não? A gente tá muito avançado. Bora avançar também, bora avançar também. Bora avançar. Eu não tenho mais munição de G3, eu não tenho mais munição de G3. Acabou. Eu tenho aqui. Vem, Pek. Pega, eu vou dropar. Dropa. Onde você quer, Mike? Aqui, eu não caio. Bora abrir o caminho aqui que eu tenho... Meu Deus, você tá atirando em mim. Eu tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Eu tô indo aí, tô indo aí. Eu vou atirar pra assustar eles, vai. Eu vou fazer um passagem sem não ter. Matei o Batista, matei o Batista. Ah, não. Toda vez é o Pek. Cuidado, Pek, cuidado, Pek. Perdoa, JTV. Nossa, Mike, boa. Beleza, beleza. Foi uma passagem mais ou menos. Caralho, querendo ter. Ah, não pega, eu caí. Ah, então atira em mim. Eu caí aqui embaixo. Mike, a gente tem que... Cuidado. Calma, eu tô tentando. Nossa. Mais uma, a gente chega na outra camada já. Tô tentando, tô tentando. Pode acionar, Pek? Vai, Mike, aciona. Vai, vai, vai. Pek, matou o Batista. Nossa, explodindo as coisas ali. Meu Deus. Funcionar. Corre, Pek. Ai, droga. Eu tô na beirada. Não tem... Nossa, Mike, chegamos. Chegamos mais ou menos. Mas, mas, bom, dá. Ele tem um bloco diferente, Link. Bloco aqui. Vou tirar. Nossa, eu tô com muito item no meu inventário. Mike, eu vou fazer uma escadinha, ó. Eu vou explodir mais um TNT aqui. Não precisa não. Já tem uma escadinha. Meu Deus, meu Deus. Só mais uma. Só para abrir o caminho mesmo, ó. A portinha. Meu Deus. Eles viram a gente. Meu Deus. Eu baixei, abaixo. Eu baixei, abaixo. Tô no cover. O Zende tá com uma granada. Granada, Mike. É, só de perto. Granada. Nossa. Meu Deus, o que é isso? Mike, tem que cavar pra baixo. Bota uma TNT. Cavar pra baixo? É. Tá, tá, tá. Pera aí. Vou colocar aqui. Olha o Zende ali. Tem uma TNT. Vai, Mike. Bota uma coisa pra explodir aí, pra abrir um caminho. Eu tô dando cobertura. Eu tô na frente mesmo. Sei lá, só pra cavar. Deixa eu cavar. Cobertura. Meu Deus, meu Deus. Sai aqui, Mike. Mike, o que que você fez? Meu Deus, Mike, você é louco. O que é que tá havendo aqui? Meu Deus. O que é que tá havendo aqui? Meu Deus. Meu Deus. Aqui os itens. Aqui os itens. Peguei, peguei. O que vocês pegaram? Eu peguei uma granada. Meu Deus, eu tô numa situação muito complicada aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu peguei uma granada. Peguei quatro granadas. Eu tô indo. Eu tô indo. Eu peguei quatro granadas, Mike. Toma dois granadas. Mike, quando a gente vai embora? A gente não tem bloco. Eu traquei meus blocos pra pegar. Toma aí. Eu dei dois granadas pro Mike. Mike. Tá pro pé aqui. Aí eu peguei. Não, eu já tenho quatro. Eu peguei quatro, JP. Pode pegar. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Eu não quero subir. Tão subindo com TNT, velho. Nossa, eles subiram lá em cima já. Acho que tem que subir. Meu Deus, se a gente tivesse uma granada ali pra atacar. Será que a granada... Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Peguei o fio. Caramba. Será que não vai funcionar o FNT? Será? Não funciona, funciona. Meu Deus. Funciona. Vai, joga. Joguei, joguei. Acertei, eu acho. Joga, saca, acertou. Acionou, acionou. Boa. Caraca. Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Daqui a alguns dias a gente vai soltar a próxima parte desse vídeo. No caso, esse vídeo foi dividido em mais ou menos cinco partes. Se vocês quiserem, lembrem que vocês podem ver a visão do Rezende clicando aqui na descrição do vídeo. Assim como também se inscrever no canal dos participantes que também estão na descrição do vídeo. Então a gente se vê. Até o próximo episódio, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E até mais. Tchau.